A ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e insegurança, normalmente acompanhados por alterações físicas como aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, sudação, secura da boca, tremores e tonturas. A ansiedade causa sofrimento desnecessário e por antecipação nas pessoas. Por isso, resolvi compartilhar o melhor chá do mundo para a ansiedade, que tranquiliza, tem efeito calmante, melhora o sono, alivia o estresse e relaxa você no dia a dia para não surtar. A rainha do relaxamento que estou falando tem nome científico Passiflora encarnata, que é popularmente conhecida como flor de maracujá. E não é para menos, dona de propriedades que atuam no sistema nervoso central, como flavonoides, alcaloides e saparinas. A Passiflora encarnata possui o efeito calmante do maracujá. E quando consumida sob a forma de chá, a planta proporciona a sensação de bem-estar e relaxamento, estimulando a produção de serotonina, hormônio que ajuda a regular as emoções. Então, como fazer o chá de Passiflora para combater a ansiedade? Colocar 250 ml de água para ferver. Após, desligar o fogo e colocar a água fervente em uma xícara. E adicionar 2 colheres de sopa de folha de Passiflora encarnata ou a folha do maracujá, de preferência folhas frescas. Tampe e deixe 10 minutinhos em infusão. Após, coe, não adoce e beba 1 xícara do chá de Passiflora de manhã à tarde e 30 minutos antes de dormir.